Histórias das Freguesias No Facebook do Correio do Minho Para terminar o nosso programa hoje Vamos manter o mesmo Vamos tocar na mesma tecla Que é o desporto Vamos continuar em termos desportivos E vamos fechar assim o programa hoje Vamos falar do grupo desportivo De Adauve Que é talvez O clube, o grupo desportivo Que mais se evidencia Na nossa Eu digo nossa porque hoje Também sou de Adauve Na freguesia de Adauve Helena Oliveira é dirigente Do grupo desportivo de Adauve Muito boa tarde Obrigado por ter vindo também ao programa Helena, apresente-me a sua convidada O grupo desportivo de Adauve Já também abraço este projeto Comigo há alguns anos Deixe-me perguntar-lhe Quem é que manda no grupo desportivo de Adauve? São as mulheres É, tentamos que sejam as mulheres Podemos até começar por aí Podemos até começar por aí Helena Lembre-me só o nome Joana Podemos começar por aí Sim Há cada vez mais mulheres no dirigente Júnior desportivo Sim Atualmente somos seis mulheres Na direcção do grupo desportivo de Adauve É uma direcção que é composta Por 14 elementos A grande parte ainda é os homens Mas já somos seis A comandar, digamos assim Portanto, os cargos mais importantes Estão na mão de seis mulheres É isso que me quer dizer? É sim Os mais importantes estão nas mãos dos homens Mas quem lidera são as mulheres Olha, fale-me um bocadinho Helena, do grupo desportivo de Adauve Há quantos anos é que vocês existem? É um clube que nasceu em 1940 Ou seja, neste momento contamos já com alguns anos Criou-se a Associação Declarada Poliliar da República Em 1982 É um caminho que tem sido longo Nós somos uma direcção relativamente recente Apesar de já estar lá eu há cerca de 10 anos Mas é um trabalho que tem sido contínuo Uma evolução muito grande Para os tempos antigos e para a atualidade Estamos a falar de realidades completamente diferentes O que era o dirigismo e o próprio desporto E as associações desportivas Há alguns anos lá atrás E do que é hoje As exigências são diferentes Vocês disseram-me que entraram há pouco tempo Como é que estava o clube quando entraram? É sim Eu já, como já mencionei, já faço parte há cerca de 10 anos Claro que nos anos mais antigos Tinha um papel muito irrelevante Porque era uma associação Uma direcção gerida essencialmente Por pessoas que já estavam no clube há muitos anos Há cerca de 5 anos A direcção do grupo de Portugal Esteve para terminar E acabou por terminar E tivemos ali um período sem direção E foi, digamos assim, um grupo de amigos Dos meus amigos Que decidimos, na varanda de uma das nossas casas Decidimos voltar a pegar na direcção do grupo de Portugal Estamos a falar de gente muito jovem Sim, gente muito jovem Digamos que há 5 anos atrás Rondávamos todos mais ou menos entre os 25 e os 30 anos À exceção do meu pai Que já há muitos anos que é vice-presidente E que mantivemos na direcção Como vice-presidente também Até muito por furto da sua experiência E do seu conhecimento do clube desportivo Será sempre uma grande ajuda O que é que o clube, o grupo desportivo da UFA é forte? Futebol Sim É a única modalidade que se pratica Sim, é a única modalidade que temos E desde a formação Desde a formação Temos desde os traquinas Com a novidade que este ano Iremos voltar A ter equipa sénior Já sei, muitos parabéns Obrigada Foi difícil retornar ao futebol sénior? Está a ser um desafio Foi uma decisão muito complicada Há 5 anos atrás Quando pegámos na direcção Assumir o término da equipa de sénior Mas era uma coisa que efetivamente era necessária Porque estava um clube Ligeiramente debilitado Tanto a nível financeiro Como a nível de atletas E a tomar essa decisão Teve que ser uma decisão Às vezes é preciso doer para curar Não é? Exatamente Tal e qual Nós assumimos então durante Depois veio o Covid A pandemia Tivemos na verdade Acho que 2 anos sem Portanto esses 2 anos não conto É como se ninguém existisse Exatamente Como se as nossas vidas estivessem parado Exatamente O ano passado A direcção Nós fizemos uma festa de apresentação No início da época E decidimos perante os sócios Que este ano seria a nossa principal missão Que era criar a equipa sénior novamente Sentimos que o clube já estava estabilizado A nível financeiro E mesmo a nível de estrutura Que é uma coisa que é importante Mais do que a nível financeiro E vai ser o projeto deste ano Portanto estamos a falar De um projeto Que só vai Digamos entrar em vigor Na próxima época desportiva Sim 24-25 Portanto 24-25 Joana já está a equipa preparada Já as contratações estão feitas Para o futebol sénior Estão a ficar Estão a ficar Está tudo encaminhado Para ir em bom porto E os atletas São oriundos de outros clubes De outras paragens Ou vocês também estão a aproveitar muito Da vossa formação Que neste momento Aproveitamos sempre a nossa formação Aproveitamos sempre a nossa formação Nesse campo O que nós mais queremos É mesmo isso Que eles comecem Lá nos pequeninos E que sigam todos os calões connosco E sim Aproveitamos Que são todos Bem-vindos Para Para que os nossos júniores Que seriam séniores deste ano Fiquem connosco E é isso que nós também pretendemos E vem de outros clubes De outros sítios E também Quem quiser aparecer Portanto, vocês agora têm que retomar O campeonato Desde cá de baixo Portanto Certo, certo, certo Quando deixaram o futebol sénior Estavam em que patamar? No mesmo Baixo Então vão Vão recomeçar Do zero Sim Mas com perspetivas De subir de divisão Muito em breve Claro que sim É isso sempre que um clube quer E o que nós mais queremos é isso E os nossos atletas Helena, esse projeto Já está preparado Vocês já pensam A longo prazo Quando preparam Uma equipa de futebol Neste caso Uma equipa de futebol sénior Porque é muito diferente Da formação Porque a formação Vai mudando Consoante a idade Dos atletas Enquanto que No futebol sénior É o escalão É o resultado esportivo É aquilo que acontece Dentro de campo Ao longo de uma época Que dita Se progridem ou não Vocês têm isso Já tudo pensado Tudo estruturado Para curto Médio Ao longo prazo Atingirem determinados Objetivos E que objetivos São esses Bem O que nós Começámos muito cedo Digamos assim A preparar esta época Como Falar com o treinador Se estava disponível É alguém É alguém que já esteve Connosco Em anos anteriores Que também é da Terra E criamos um bocadinho isso Criamos alguém Que sentisse O Adolfo Como nós sentimos Tem que gostar Tem que perceber Como é que tudo funciona Como é que a estrutura funciona E quais são Digamos assim Os nossos Objetivos futuros Sabemos Que a primeira Que esta época Será uma época Muito Muito de aprendizagem Muito de crescimento Sabemos que O percurso é feito De ano para ano Não temos Expectativas Demasiado elevadas Nem as Nem as Aplicamos Digamos assim No treinador Nem na respectiva Equipe que ele está a criar Mas gostaríamos Muito de Conseguir Trazer O bom nome Do grupo Desportivo Da UF Para divisões Acima Mas Acho que Acima de tudo Para já é começar E começar bem Trazer os sócios De volta Porque muitos Deixaram de Acompanhar o grupo Desportivo Da UF E esse trabalho De que forma é que Vocês estão a fazê-lo Trazer Novamente Agentes Da UF Ligá-las Novamente Ao clube Aqueles que Estiveram sempre ligados E de alguma forma Desligaram-se E os novos Os mais novos Trazê-los também Para ganharem Esse amor Essa paixão Pelo grupo Desportivo Da UF Nós sabemos Que quando O clube Estava instável O passo A palavra É muito importante E é um bocadinho Que nós trabalhamos Trabalhamos Nas boas condições Na boa formação Digamos assim Porque é importante Nós não estamos lá Só para formar Atletas Estamos lá também Para formar Pessoas Que acima de tudo Sabemos que nem todos Serão jogadores Da bola profissional E por isso Tem de haver ali Uma grande formação E junto As nossas escolas Que também temos Aqui na freguesia Junto De atletas Que acabam Por ir para as escolas E chamar mais colegas O facto de termos Muitos clubes Aqui à volta Às vezes também Não é assim tão fácil A concorrência é forte Exatamente E na verdade Os pais perguntam O que é que nos leva A levar um filho Para aqui E não para ali E temos sempre Que apresentar As mais valias As mais valias Nesses projetos Que vocês têm que mostrar Sobretudo aos pais Que é ali O sítio ideal Para o seu filho Ocupar o seu Período desportivo Na sua vida E estar ali Vocês têm Campo de futebol próprio Têm sede própria Como é que estão Estruturalmente? Nós temos Campo de futebol próprio Temos sede própria Este ano Estamos neste momento Na mudança Do nosso relevado sintético Que foi um apoio Que nós conseguimos Junto da Câmara Municipal De Braga Juntamente com a nossa Juntada de Freguesia Que nos apoiou muito nisso Estamos a fazer obras A nível de estrutura Ou seja Criamos um balneário Específico Só para a equipa sénior Ou seja Aquilo será sempre O espaço deles Os restantes dos balneários Para a formação Modificamos a nossa sala De fisioterapia Tendo condições Mais adequadas E iremos fazer Digamos assim Uma ampliação Da nossa sala de direção Que já se enquadra No projeto Que nós temos Já a decorrer Alguns anos De apoios Na Câmara Municipal Que é a ampliação Digamos assim Da zona do bar Da sede Para termos Umas condições Melhores Para aquilo Que nós ambicionamos Para o clube A Helena falou-me Do bar O bar Costuma ser Aquele espaço No clube Que também ajuda A gerar receita Sim Vocês É uma das peças Importantes Dentro do clube Vocês têm muito Isso em atenção Sem dúvida Nós inicialmente Tínhamos Durante os treinos Os pais Levavam os miúdos Ao treino E ficavam lá A ver E optámos Por abrir o bar Mesmo no decorrer Do horário Do treino Nisso Contámos imenso Com a ajuda Dos pais Que estão por lá E confiamos São eles que fazem Essa gestão Que nós também O facto de não sermos Assim tantos E na verdade Não podem estar em torno E tem a vossa vida pessoal também Ninguém vive daquilo Deixámos isso um bocadinho Durante a hora dos treinos Ao encargo dos nossos pais E ao fim de semana Tentámos dinamizar Como o dia da bifana O dia Uma forma de chamarem também As pessoas Para virem ao clube E passarem ali um mundo Para engarearmos alguma receita Para as obras Que estamos neste momento A fazer no campo Sim Muito bem Portanto O vosso futuro Passa por requalificar A vossa sede E o vosso campo de futebol Sim E pensar em altos voos Daqui para a frente Sim Helena, Joana Muito obrigado Por terem vindo Obrigado a nós Felicidades para o grupo Desportivo Dia da UF Vou estar a torcer por vocês Na próxima época Obrigada E que consigam Sucesso Neste vosso retorno Ao futebol sénior E com bons resultados Com grandes vitórias E que Mais importante do que isso Consigam formar Boas pessoas Só têm futebol masculino Só temos futebol masculino Mas temos A formação Até a determinada idade O misto Sim Que este ano Pela primeira vez Conseguimos as primeiras Atletas femininas No clube Que para nós Foi uma alegria para nós É um dos vossos objetivos Também Ter futebol feminino Era o que mais queremos Nós estamos sempre a falar Que deveríamos ter O nosso futebol feminino Estamos sempre E eu quero acreditar Uma das atletas Foi numa conversa E eu dizer Ai gostava tanto De ter futebol feminino E ela Ai eu gostava tanto De jogar Eu apareço no campo Ela apareceu Apresentou o treinador Vou jogar E graças a Deus Evoluiu muito E é o que nós queremos Que ela continue Que venham mais Convidamos todos Todos os meninos e meninas Que queremos Para aparecer Para treinar Para experimentar Basta que apareçam Na vossa sede No campo de futebol Do grupo desportivo Da UF E as portas Estão sempre abertas Muito bem Obrigado a ambas Por terem vindo ao programa Helena e Joana Felicidades para o grupo Desportivo da UF Sim Toda Aproveito só para Para deixar aqui Em nome da direção Do grupo desportivo da UF Muito obrigado Muito obrigado O vosso Cascol Oficial É para a próxima época Sim É o Cascol Que já nos acompanha Pelo menos Há duas ou três épocas Nós estamos sempre Também a mudar Um bocadinho O design dele E queremos oferecer E agradecer Também por nos darem Sempre a oportunidade De apresentar O grupo desportivo da UF Às pessoas E essencialmente Aos bracarenses Porque só assim É que conseguimos Também chegar Mais longe Ainda vamos ver Este Cascol Se calhar Pode levar o seu tempo Mas na Liga dos Campeões Dentro de muitos anos Na Liga dos Campeões Um Cascol Do grupo desportivo da UF Muito obrigado Helena Muito obrigado Joana Obrigado E sobretudo Parabéns a vocês Por essa força toda Em Reabilitar Um clube Que se calhar Numa ou qualquer outra situação Já teria morrido Já teria acabado E as pessoas De a UF Agentes de a UF Iam certamente ficar muito tristes Se isso acontecesse Felicidades Boa época futebolística Obrigada Em todos os escalões Do grupo desportivo de a UF E fechamos assim O nosso programa hoje Estivemos em a UF Na praia fluvial de a UF Não está aquele dia de sol Não está Está um dia até fresquinho Mas está muito bom Para se estar aqui No meio de toda esta paisagem Fabulosa Que é uma das forças motrizes Da freguesia de a UF Por aqui passam Ao longo do ano Muitas, muitas pessoas Mas milhares delas Passam precisamente Neste período de época Balnear Porque estamos a falar De uma das grandes praias Fluviais da da UF Bandeira azul Do Conselho de Braga Com bandeira azul Já há muitos anos E que atrai muita gente Não só do nosso concelho Mas também dos concelhos limítrofos E até de outras partes do país E há quem venha de férias Sobretudo dos imigrantes Quando vêm de férias Não deixam também de visitar A praia fluvial de a da UF Obrigado a todos os convidados Que aqui estiveram hoje Que vieram enriquecer O nosso programa Ao falar desta belíssima freguesia Que é a freguesia De a da UF Nós voltaremos Num próximo Histórias das Freguesias Com uma nova freguesia Histórias das Freguesias Um programa que dá a conhecer O património cultural e social Das freguesias de Braga Todas as quartas-feiras A rádio Antena Minho em Direto De uma freguesia Entre as dez da manhã E a uma da tarde Esta quarta-feira Visitamos a freguesia de a da UF Com emissão em direto Da praia fluvial de a da UF Ouça também em antenaminho.pt E veja no Facebook Do Correio do Minho